Estou louca para chegar aos 30. É a melhor fase na vida de uma mulher. Como atriz, sinto vontade de interpretar uma prostituta. Quero interpretar. Não busco fama nem dinheiro. Já tinha cílios imensos quando era bebê. Fui eleita a Miss Bersário. Sou muito envergonhada e não me acho bonita. Coloquei silicone para ficar com o peito igual ao da minha irmã. Cresci magrela e ouvindo. Ah, Bárbara é linda. Débora é bonitinha. Deus é tudo. Fui criada no catolicismo, mas acredito em reencarnação no karma. Que a gente colhe o que planta. Li muito Kardec e sobre o budismo. Sou uma estudiosa de teologia. Frequento uma igreja há um tempo e também uma ordem espírita. Na minha vida, hoje tudo é mais verdadeiro. Não busco nada. Quero apenas ser. Essas são algumas frases de Débora Seco. Ela é uma atriz brasileira. Tornou-se muito conhecida em 1994 como uma das protagonistas do seriado Tim Confissões de Adolescente. Tudo bem com você? Hoje eu trago mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. Vamos lá? O raio que representa a identidade externa de Débora Seco a forma como ela expressa o seu feminino e seu masculino é o raio laranja. O raio comumente dos apresentadores mais magnéticos da televisão dos símbolos sexuais de modelos, artistas, cantores, músicos dançarinos, bailarinos líderes e outros O raio laranja ele rege a expressão corporal então essas pessoas têm muito potencial magnético e elas têm uma habilidade uma facilidade de atrair as coisas que elas desejam a nível físico elas têm esse poder de atração muito acentuado e o raio laranja ele rege a beleza externa o luxo, a vaidade, o conforto, o glamour os prazeres e é o raio também que representa a jovialidade pessoas do raio laranja tem uma ânsia de viver que faz com que elas permaneçam jovens por toda a sua vida elas têm uma vitalidade assim acima da média são incansáveis possuem uma presença super marcante pois elas dominam o ambiente são muito entusiastas são muito entusiastas alegres aventureiras festeiras super sensuais sedutoras intensas têm muito brilho próprio são também responsáveis autoconfiantes emancipadas generosas têm muito potencial de comando de ação são super objetivas proativas estrategistas a curto prazo e também possuem todo o potencial do vermelho e do amarelo que faz com que elas sejam muito poderosas e pragmáticas também com uma inteligência muito resoluta e o raio fundamental que representa a identidade interna o lado masculino de Débora Seco a forma como ela se projeta no mundo é o raio verde comumente também de astros do cinema de artistas músicos símbolos sexuais atletas de alta performance super dotados e outros o raio verde ele rege o potencial instintivo então essas pessoas têm muita inteligência corporal são ligadas a um espírito selvagem exprimem muito magnetismo animal por isso são muito sensuais eróticas eróticas e possuem todo o potencial do azul claro e do amarelo que faz com que elas sejam pragmáticas mais profundas sutis essas pessoas têm um lado indomável estão sempre em alerta são muito indutoras sedutoras perceptoras manipuladoras ligadas à natureza animais crianças são estrategistas a longo prazo pois elas têm visão de águia e são bastante obstinadas quando resolvem alcançar algum objetivo e elas sabem exatamente o que têm que fazer e assumem todo o risco e toda a disciplina para alcançar as suas metas elas têm um lado muito forte muito destemido e uma habilidade peculiar para lidar com situações extremas perigosas desafiantes pois quem assume aí é o seu instinto selvagem que lida bem com o perigo elas têm uma certa frieza para lidar com essas situações são provedoras revolucionárias e o raio fundamental que representa a identidade interna de Débora o lado feminino passivo receptivo é o azul índico que é o raio comumente de visionários inventores pensadores paranormais médios religiosos esotéricos esotéricos e outros também o raio índico ele rege potencial oculto então essas pessoas elas têm uma inteligência abstrata e tem muita inclinação para ciências ocultas espiritualidade possui magnetismo psíquico muito forte um espírito de mago elas possuem uma inteligência oculta um sexto sentido super apurado são pessoas de muita fé são ritualísticas às vezes discretas excêntricas atípicas enigmáticas misteriosas tem muita resistência psicológica uma grande memória espacial muito ligadas a crianças tem facilidade em aprender línguas sua ação é silenciosa e elas captam as intenções das pessoas e também tem facilidade de tramitar no mental subjetivo e até de construir seu próprio futuro pelo seu poder de imaginação e lembrando sempre o seguinte até mesmo as celebridades tem muito que explorar né de seus potenciais eu sempre trago aqui figuras de alta performance mas sempre tem um jeito de crescer cada vez mais de se aperfeiçoar cada vez mais a escada de ascensão de cada raio fundamental ela é bem alta mas a partir do momento que você se entrega para as suas habilidades você vai cada vez mais alcançando um desempenho maior e realizando cada vez mais e assim como a Debra você também tem seus potenciais só que muitas vezes você não está nem no processo de expandir porque estão completamente adormecidos e você não tem noção muitas vezes das suas habilidades dos seus poderes e o raio fundamental traz isso para você de forma que você adquire clareza da sua força da sua essência eu vou parando por aqui se você gostou desse vídeo curte compartilha se ainda não é inscrito no meu canal se inscreva que eu vou continuar trazendo leituras incríveis para que você cada vez mais entenda na prática a importância do raio fundamental e dê um passo a mais e o o o o o o